Radiofone do Brasil agora no Shop Tour. Hoje viemos fazer uma visita ao José Roberto aqui na Morumbi Motor. Primeiramente, parabéns pela loja, super reforma na loja. Agora, a espera telefônica que ele tem, ele não reformou não. Tá há quanto tempo já? Nós já estamos há cinco anos com a espera. Com a espera telefônica da Radiofone do Brasil. Agora, a reforma que eles fazem é no texto, que toda semana, todo mês, você dá uma dica pro João fazer uma mudada, é isso? Isso. Na realidade, tudo começou quando nós estávamos esperando pra conseguir uma espera de uma empresa, quase 30 dias. Aí demos uma ligadinha pro João. João veio pessoalmente aqui, é o dono da Radiofone. Já veio, já sentou, bateu um papo com você? Já veio, já sentou, nós montamos o texto. No dia seguinte, eu falei pra ele, 24 horas eu quero a espera. Em 24 horas ele botou a espera, nós já estamos há cinco anos. Você tá vendo como ele é exigente, né? João, 24 horas você montou a espera pra ele? Nós pegamos a espera pra ele em 24 horas, ele ainda falou pra mim, ó, se você me colocar a espera em 24 horas, você fica com o consórcio, que eles têm o consórcio também. No outro dia nós colocamos o consórcio. Então se a pessoa ligar, ela tem informação da concessionária, de promoções e também do consórcio. Exato, exato. Antes era uma espera separada, agora são esperas juntas. Você tem informação do serviço, de tudo que é oferecido pela Morumi Motor. Perfeito. Antigamente você ficava naquele tum, 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 é a coisa mais chata que tem. Não é chato? É chato. O que você tem, o que você pode absorver de bom onde você liga nas empresas. Perfeito. Isso é muito legal, gente. Então, ó, como o pessoal da Morumi Motor colocou aqui na concessionária, uma pessoa pode colocar em outros estabelecimentos, né, João? Pode, pode. Nós estamos falando aqui da concessionária, da Morumi Motor, mas você pode colocar nas cucais. Se você tem uma empresa que tem uma central telefônica, tem quatro linhas, não importa o tamanho da sua empresa, você precisa de uma espera telefônica personalizada. É atender bem o seu cliente, é atender bem o seu cliente, não é? Imprescindível isso. Isso é importante. Bacana. Agora, vem cá. A pessoa está vendo o Shop Tour. De repente, um pequeno empresário fala assim, ah, mas eu não tenho uma concessionária. Isso aí deve ser muito caro. Olha, o custo é muito baixo. É o mesmo preço. O Zé Roberto está conosco há cinco anos e ele paga esse mesmo preço, R$ 58,00 mensais e nada mais. R$ 58,00 mensais e nada mais. Nada mais. Como você, como cliente, como você faz para entrar em contato conosco, para ter uma espera telefônica? Entre em contato com a Rádio Fone. Telefone. R$ 351,2695. Nós vamos montar o seu texto. Você vai ser passado pela sua apreciação esse texto. Você vai alterar, rasurar do jeito que você quiser. Vai nos enviar de volta. Nós vamos gravar e vamos apresentar para você a sua espera telefônica. Se você achar que o fundo não está legal, nós vamos trocar esse fundo. Posso fazer uma pergunta? Você dá palpite no texto? Eu quero uma voz feminina. Não, uma voz masculina, um fundo. Nós pedimos o tipo da voz. É importantíssimo. Está vendo? Mas tem que ser no perfil da empresa. Você acha que a sua espera telefônica é o perfil da sua loja? Tem que ser. A espera telefônica tem que ser o perfil da empresa. Gostei. Rádio Fone no Brasil faz isso para você. Repete o telefone, João. É o 351-2695. Está certo. Obrigado. Obrigado. Até mais. Rádio Fone no Brasil. É isso aí.